Música Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acessa aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS Fala aí guys, beleza? Tudo bem com vocês? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês E galera, hoje estamos aqui no Test Server, mano Por quê? Porque teve uma atualização aí Então a gente vai saber o que foi que mudou no Test Server e trazer para vocês, tá bom, mano? Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal Se você já é inscrito e não clicou no sininho, mano Ativa aí as notificações, não perde nenhum vídeo do canal, mano E não esquece, cara, pausa esse vídeo agora e deixa o seu gostei Porque isso ajuda demais, mano Qualquer dúvida, comenta aqui nesse vídeo Vamos interagir comigo, mano Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo E vamos ver as novidades, cara Primeiramente, a gente já vai ver algumas novidades Porque entrou alguns itens novos aqui no H1Z1, mano Mas como assim? Vai vir uma caixa nova? Sim! Vai vir uma caixa nova e o nome da caixa vai ser chamada de Victory Crate, mano Significa caixa da vitória Como funciona isso, mano? A caixa da vitória vai ser simples O nome já diz tudo Toda pessoa que ganhar uma partida no H1Z1 vai ter direito a uma caixa da vitória, mano Então, a gente vai ver agora os itens da caixa da vitória, cara A gente já vai ver aqui esse chapéuzinho, mano Boné virado pra trás, ó que massa Vai vir também esse chapéuzinho do cowboy aqui Show de bola, a galera que mora em Barretos aí vai adorar, né, mano? Tem também o boné de baseball do gatinho, mano A gente que já tem um colete dele, né, recentemente Vai vir esse boné aí para vocês Vai vir também nessa caixa o capacete preto e laranja, mano Eu acho que é assim o nome dele De primeira mão para vocês também vai vir a máscara do pesadelo tóxica, mano Olha que coisa linda, cara Pra quem tem as luvas tóxicas, mano Show de bola, vai combinar bastante aí Eu vou tentar pegar, né, mano, esse item Esse também é um capacete novo chamado Smiley, mano Smiley verde, ele é um capacete que vai vir também nessa caixa Ele é bem básico Junto com ele também tem o capacete azul desbotado, cara Tem também esse capacete bem bonito até Ele é escuro, mas é o capacete da estrela, mano Esse item todo mundo via nas Splash Arts do game E não sabia como obtê-lo E agora ele vai vir para vocês em primeira mão na caixa Victory, mano Tem também esse capacete aqui chamado capacete tático do tributo, mano Ele tem dizendo que vai ganhar as pessoas a partir de ouro para cima, mano Na pré-temporada 7 Também tem esse aqui, o capacete tático da realeza, cara Pessoas que são realeza ganharão esse helmet aqui Na pré-temporada 7 Que é essa que estamos agora Eu não estou entendendo porque já tinham anunciado Que a gente iria ganhar outros helmets, mano Eu não sei qual vai ser do jogo se vamos ganhar dois helmets Ou como vai ser se trocaram de helmet, mano Agora em primeira mão para vocês tem essa blusa aqui, mano Do H111 Ainda não tenho informações de como conseguir ela Ela não vai vir nessa caixa Então, provavelmente terá algum tipo de evento Alguma coisa assim, mano Que a gente vai poder conseguir essa camisa, mano Temos também a jaqueta tática simples A gente vai conseguir através da caixa Victory E galera, olha essa fucking camisa O nome dessa camisa é Dragão Verde, cara Eu já gostei dela de cara Eu nunca tinha visto uma camisa tão bonita no H111 E mano, eu vou querer muito essa camisa, velho Também tem essa camisa aqui chamada Argile, preto e branco, mano Que também vai vir nessa caixa da Vitória Vai vir também nessa caixa o colete e a camisa Havaiana, tá? É bem básica, bem bonitinha Tem também a jaqueta tática bronze, mano Bronze fosco Alguma coisa assim, o nome dessa jaqueta Então, você que é bronze Não perca tempo e pega logo essa jaqueta para você, cara Temos também a jaqueta tática preta e vermelha Essa que eu tô mostrando pra vocês é a jaqueta malva E essa jaqueta aqui, muito diferenciada Chama-se jaqueta floral Galera, olha essa fucking jaqueta chamada cinza e preta Ela é bem básica, mano Mas eu gosto muito de coisas básicas, cara E esse tipo de jaqueta, ela combina com todos os itens, cara Estarei torcendo pra conseguir essa jaqueta Porque achei realmente ela muito linda, cara Tem também a jaqueta colchoada, mano Olha que da hora Temos também a camisa polo com impressão de penas Esse é o nome dessa jaqueta Porque, né, não precisa nem falar Tem um monte de penas nela Essa daqui é a camisa cinza de dois tons Ela é bem básica mesmo Não tem nada que falar dela E também tem essa aqui no modelo azul e branco, mano Bem bonito até Mas não curto muito azul e branco Essa daqui já é um pouco mais diferenciada, né Ela é rosa e tem um gatinho aí no peito da Nekochan, né, mano Agora, a parte que eu mais gostei dessa caixa, mano Os hoods Mano, que hood maravilhoso é esse, cara O nome desse moletom é moletom com ornamento azul, cara Ele é muito lindo, sério Eu gostei demais desse moletom Temos também o moletom roxo estrelado Esse é o nome desse moletom Ele é bem bonito Preto Tem algumas estrelas roxas aí Que dá pra combinar bastante com alguns sets Que a gente pode fazer no futuro, cara E, mano, olha esse fucking moletom rosa e preto O nome dele é moletom rosa e preto, claro, né, mano Mas, cara, ele dá muita aparência dos itens tóxicos Só que na cor rosa, mano E, por último, o moletom Nautilus, mano Pra você que já tem a shotgun Nautilus, mano Esse moletom vai vir pra fazer o seu set, cara Temos aqui a camisa esportiva camuflada digital, mano Muito bonita E temos também a regata do Maribondo Ele tem uma abelhinha aqui na frente, mano Deveria ser regata da abelha, né Não entendi por que é Maribondo Temos essa fucking capa da chuva Que, na verdade, é uma jaqueta de couro, mano O nome dessa jaqueta chama-se Casaco do Sobrevivente, cara Ela é muito bonita Mais bonita que as capas de chuva, né, mano Muito da hora Temos aqui também a camisa cirúrgica florida Que é meio aqueles pijaminhos Só que bem floridinho, né, mano E por último, a jaqueta preta e vermelha É aquela jaqueta de motoqueiro Só que fosca E com os detalhes preto, vermelho E uma blusinha por dentro Terminando as camisas Agora vamos pra fucks militaris, mano Olha essa military de costas, mano É a military cinza e verde, cara Essa military também é muito bonita Chamada de military preta e roxa Eles não estavam com muita criatividade, né, galera Pra colocar o nome Então eles só estão colocando o nome das cores mesmo, mano Essa é a military preta e amarela Achei muito bonito, mano Muito bonito mesmo Vai combinar com algumas roupas aí que tem também E essa daqui é a military nekoxan Ela vai tá disponível aí na school story, mano Então se você quer essa military Já vai juntando suas schools para trocar, cara Essa é a military que eu já vou querer de cara, mano Tô paquerando essa military É a toxic military, mano Eu já tenho a luvas toxic E cara, eu preciso muito dessa military, mano Show de bola Eu vou tentar conseguir ela de todo custo Outra novidade também é os sapatinhos sneakers, mano Eles agora adicionaram na cor rosa Que também vai vir nessa caixa E nessa fucking cor preta, mano Que é um sapato ultra raro Vai ser bem difícil de você conseguir Essa sneakers preta, mano Agora de cara a gente já vê aqui Uma calça Saruel bem bonita, mano Temos também a calça de carga vermelho e preta É uma calça bem padrão, simples Não tem muito o que falar dela Temos também a calça jeans colado castanho, mano É uma calça bem apertadinha skin aí pra vocês Só que na cor marrom, né? É meio castanho mesmo Temos a calça military vermelha e preta Calça padrão, todo mundo já conhece Só mudam as cores E mano, temos essa fucking calça esportiva da colmeia Mano, que calça da hora, né, velho? Gostei demais dessa calça, mano Olha que louco Temos também a calça com joelheira camuflada E temos a calça com joelheira dourada Temos também a calça com joelheira de pele de cobra Pelo amor de Deus, mano E tem essa calça bem padrão mesmo Que é jeans largo, mano É bem aquelas calças de rapper, tá ligado? Bem da hora Temos também essa calça de couro chamuscada É uma Anark, tá? Mesmo estilo da Anark Só muda que ela tem esses detalhes de fogo, mano Muito da hora mesmo E galera, pra vocês que curtiam a Anark do Z1 Ela está de volta, mano Tiraram aquele tipo de couro brilhante dela E botaram ela fosca, mano Ela virou novamente uma calça jeans Também teremos algumas novidades de luva, cara Tá aí essa luva pra vocês Luvas acolchoadas azul e preta, mano Temos também essa luva sem dedos Preta e laranja Pra combinar com aquela calça e aquela military Mano, essa luva é muito bonitinha, velho Dá umas aparências da Toxic Vai chamar bastante atenção aí também E temos também as luvas sem dedos Com faixas azuis, mano Foram só essas três luvas aí Para vocês Agora para o rosto A gente vai ter algumas máscaras diferentes E essa é a de hockey chamuscada, mano Tem também a máscara de hockey vermelha Temos também esse cachecol O nome desse cachecol é Cachecol derretido, mano Ele vai combinar com aquele Realmente lá das escusas, mano Bem da hora Tem também a bandana vermelha de xadrez, cara Ele tem uma blusa bem nesse tipo aí Já vai fazer um set bem bacana, hein, velho Temos também a bandana de rosto roxa, mano Essa é a bandana que eu mais achei bonitinha Muito da hora mesmo Você botar aquele casaco da Twitch Ou aquele casaco da India Acho que é ainda, né, mano Vai ficar bem bonito com essa Com essa Bandana, mano E temos também a bandana Neko-chan, né, mano Ainda não tá explicando como a gente irá conseguir Essa bandana Não tô explicando nada Mas tô só mostrando para vocês Agora na parte do colete Temos o colete escavador roxo, mano É um colete bem feio Não gostei Só mudou a cor Já temos um colete assim Tem também a armadura tática preta e azul Já é um colete bem mais bonitinho, mano Bem da hora mesmo E por último temos essa armadura corporal Que o nome é Tenha um bom dia, mano Quem bota o nome de um colete De Tenha um bom dia Gostei desse colete Ele é meio diferenciado, mano Gostei bastante dele No colete 1 temos a armadura improvisada geométrica Tem só essa bola com um triângulo no meio Temos também o colete camuflado digital, mano Tem a armadura camuflada verde Que é meio do exército aí pra você E a mais bonita A armadura improvisada dragão azul, cara Por último temos as armaduras improvisadas para as costas Esse é o nome da armadura Não entendi muito bem Não sei se só vai proteger as costas, né, mano Agora nas skins de armas Nós temos a caçangue de tigre, mano Temos também a K47 casquinha de sorvete, mano Ela que foi baseada num sorvete aí Chega, me deu uma vontade agora, hein, mano Temos também a K47 intacta Não sei porque o nome dela é esse Agora as AR-15 Nós temos essa AR-15 branca com laranja aqui Parece a skin Asimov do CS Bem bonita Temos também ela no mesmo padrão Só que com as cores azul e branca, mano Temos também a skin do Showdown Para quem vai assistir, mano Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês Como ativar essa skin Nós vamos ganhar essa AR de graça, mano Tem também a skin AR para os participantes Ela vai ser animada Ainda não atualizou no teste server Mas será animada Porque muita gente reclamou E por último O que vai vir nessa fucking crate Que eu já tô muito louco atrás dessa AR Vai ser muito difícil de conseguir Mas o nome dessa AR aqui vai ser AR-15 do caos, mano Eu quero muito essa AR Eu vou fazer o impossível pra ter essa AR Por quê? Porque eu curto muito coisa vermelha, velho E essa AR, ela tá muito bonita, cara Sério Eu achei uma das ARs mais bonitas do jogo Uma não A AR mais bonita do jogo, mano Ela não chama tanta atenção Deveria chamar mais Mas, mano Ela é muito linda essa AR, cara Temos também a espingada antimotim turquesa Temos a antimotim fractical roxa E temos também a vermelha e preta, mano Algumas skins de Hellfire aí para vocês Bem padrão mesmo Tem essa verde Temos a azul com raio assim Tipo aquela light AR-15 E temos essa branca aí da zebra, mano É alguma coisa zebra o nome dessa MP7 E galera, agora pra vocês aí Que curtem as coisas rasta Chegou a sniper rasta Que vai vir pra vocês diretamente na school story, mano Quem quiser essa sniper Já vai juntando suas skills aí Para trocar depois, mano Temos também o rifle de precisão de zebra Temos uma skin de crossbow também Bem da hora, mano Show de bola Temos três skins de M9 Essa amarela Essa roxa E essa laranja, mano Algumas skins de magno também Bem padrão Não vale tanto a pena mostrar, né Mas tá aí pra vocês, ó Essa azul Essa mais preta escura Essa verde aqui Ela vai vir na school story E essa meio rosada aqui, mano Essa é a mais bonitinha que tem Agora temos essas skins do jipão aí pra vocês, ó Camuflada Temos essa Temos ele na cor verde Assim, bem padrão Verde lodo Temos o cinza padrão também E temos essa que vai ser ultra rara Que é o skin com caveira, mano O nome dessa skin vai ser Off-road com caveira vermelha, tá? Temos alguma mudança aqui também Na picape, mano Na pampinha que eu gosto demais Temos essa corzinha azul aqui A vermelha E essa camuflada aqui Bem da hora, né, mano Temos também ela na cor amarela Com as chamas pretas, mano Galera, eu não sei se será retirado Os carros da polícia Mas o que eu tô vendo aqui Não existe mais skin de carro da polícia E sim agora Esse sedãzinho, mano Na cor azul Vermelha E ele cromado aqui Que vai ser ultra raro, mano Temos também alguns ATVs pra vocês aí, ó Ele roxo Ele vermelho aí Ele camuflado Ele dá de break E ele branquinho aí Com alguns detalhes preto e vermelho Teremos também alguns paraquedas Esse aqui azulzinho com ondas Bem bonito Esse aqui bem show de bola mesmo Com degradê do verde claro pro roxo, mano Do azul pro roxo Alguma coisa assim Temos esse aqui também Cheio de fogo, mano Combinando aí com os helmets As paradas lá E o mais bonito de todos Esse pretinho aí Com chamas verdes, mano Bem da hora Temos esse também do H111 Que a gente vai estar disponível aí Na Victory Crate Bem bonito, mano Show de bola Galera, olha esse gesto aqui Que vai sair também pra vocês Na loja da caveira, mano Dando uma rasteira aí no cara Show de bola, né, velho Beleza, então, galera Esse foi o vídeo de hoje Mostrando a vocês aí Sobre a nova caixa Victory Crate Que só iremos conseguir A partir de vitórias, mano Ou seja A gente só vai conseguir uma dessa Quando a gente terminar A colocação em primeiro lugar, cara Isso vai ser um ânimo bastante Pra gente jogar e conseguir skins, mano E lembrando Para você abrir essa caixa Você vai ter que desembolsar 3 mil SKUs, mano Vai ter tipo uma chavezinha vendida Na SKU Story, mano Que cada caixa que você terá que abrir Você irá ter que gastar 3 mil SKUs, mano Você ainda vai ter que desembolsar 3 mil SKUs Por cada caixa que você abrir Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esquece Deixe o seu like Se você não é inscrito no canal Se inscreve, mano Comenta aqui no vídeo O que é que você achou Dessas skins, cara E é nóis Muito obrigado a todos Valeu, falou e fui!